E aí galera, estamos vendo imagens aqui dos estandes, do estande, né, de Playstation VR da E3, onde teve 14 jogos que as pessoas puderam entrar lá, experimentar, entrar na fila, jogar um pouquinho, jogar uma espécie de demo, pra ter uma noção dos jogos e saber das novidades e tal. 14 jogos não é, com certeza não é pouco jogo, é bastante jogo. Isso, de certa forma, dá um certo alívio pra nós sobre essa questão da E3 e o fato da gente ter se sentido, nós jogadores VR, ter se sentido um pouco desvalorizados, né, pela Sony e tal. Mas enfim, vamos fazer o nosso review aqui do que aconteceu nessa semana e a gente vai comentando um pouquinho desses jogos. Beleza, como vocês sabem, começamos com uma pré-campanha da Sony, um pré-anúncio, uma espécie de revelação pré-evento, que começou com Tetris Effect, que na verdade é um jogo desenvolvido pelas mesmas empresas que fez o Raz Infinity, e é um jogo bem loucão e tal, bem ácido e tal, bem LSD. E até agora o que a gente tem de informação é que é um jogo de Tetris mesmo, nada além disso, mas com esses recursos visuais e música fantástica e parece até ter elementos de ritmo e game. E o que deu pra perceber pelas entrevistas e do pessoal que jogou é isso aí mesmo. O lançamento Controverso foi a primeira revelação da Sony, das cinco que ela fez pré-evento, três foram de Playstation VR ou relacionadas a Playstation VR e a primeira foi essa aí. Tetris Effect você vai poder jogar tanto com capacete quanto sem, mas é basicamente um jogo de Tetris com algumas inovações. Beleza. O segundo lançamento que tivemos foi Ghost Giant, esse aí já deixou a gente mais feliz. Apesar do tema parecer infantil e lembra um pouquinho o Moise, a questão da câmera, da jogabilidade, você é um personagem maior, que parece interferir com o meio ambiente e você vai ajudar esse personagem, que se chama Louis, a resolver coisas e ele parece meio chateado, meio deprimido e você vai ser o amigão dele e tal. Então é uma história sobre criar vínculos e eventualmente parece que eles usaram o VR muito bem com isso aí. Terceiro game foi o tão esperado game que estava sendo confirmado pela Playstation VR, foi Beat Saber. Como vocês já sabem, Beat Saber, ele... eu já comentei isso antes aqui no canal, eu acho que ele... A vibe em cima desse jogo, ela é fantástica, assim, cara. É incrível o quanto de hype se criou em cima desse jogo e ninguém sabe exatamente o porquê, cara. Mas talvez aqueles vídeos, né, que mostram a pessoa jogando, como se estivesse inserida dentro de um ambiente. Mas aquilo ali é um vídeo externo, né? Não é a visão que você vai ter quando você colocar o capacete. Pois bem, é um ritmo game, mas com esse hype altíssimo. E com certeza esse game é um System Seller. Ele é um jogo, apesar de simples, capaz de vender Playstation VR. Então, por isso talvez a Sony tenha dado todo esse destaque pra ele. Porque tem muita gente perguntando, e aí já saiu aquele jogo do... Do Sabre de Luz lá, da música e tal, porque quando sair eu vou comprar o VR e tal. Então a gente vê esses comentários pelo YouTube aí, pelo Facebook. E eu acho que a Sony percebeu que esse game, ele é um vendedor de Playstation VR. Por isso tá dando toda essa ímpase a ele. Eu... eu gosto de música, eu gosto de ritmo game, eu tô doido pra jogar. Não tenho tanta funha essa hype. Porque assim, a gente acabou entrando na hype de tanto que as pessoas perguntam. Mas beleza, Beat Saber tá confirmado aí. Tivemos a conferência da Ubisoft, de onde veio o game Transferance. Que é capitaneado aí pelo Elijah Wood, o Frodo do... Do Senhor dos Anéis, o ator, né? E ele tá totalmente envolvido nesse projeto e parece ser... É... um game de trailer psicológico. As imagens lembram, assim, games de terror, como Don't Knock Twice. É... Atividade paranormal. E até aquela... Essas luzinhas penduradas e tal. Eu lembro até aquela... Aquela experiência de... Como chama? Stranger Things. Que é super curta também. Mas... É jogo de terror, né? Tamo dentro aí. Quando aparecer e tal. Ou aparentemente se é jogo de terror, não sei. Assim que sair, vamos conferir aí. E já foi anunciado pela Sony como sendo um game que irá para o Playstation VR. Tivemos a conferência da Bethesda, onde foram anunciados vários jogos. Muitos jogos, assim... Flats legais e tal. Pra VR... É... Tivemos três anúncios, né? Um... O Blades. O... Prey Typhon Hunter. Seria uma espécie de spin-off do Prey. E esses dois teriam acesso... Seriam... Já foi divulgado que vai ter VR, mas... Não tem certeza se virá para o Playstation VR. Terceiro jogo... É o Wolfenstein Cyberpilot. Esse seria totalmente VR. Vem para o Playstation VR. Já está confirmado. Inclusive, já tem PSN que está colocando ele em pré-venda. Tá? Lembra uma coisa, tá? Ele está por 20 dólares um pouquinho. Porque eu não sei se é R$19,99 ou se é R$20,99. Alguma coisa assim. Parece que é o mesmo preço do Doom VFR. Que também é da Bethesda. E... Então não agu... Não esperem, assim... Um AAA. Porque não é. Nesse jogo, pelo que a gente entendeu, você não vai comandar... Um soldado. Você vai comandar uma espécie de Mech. Um... Um robô grande, tal. Um robô de guerra. Com esse formato aí meio que de tigre e tal. Pelo menos é o que dá para a gente perceber... Pelas imagens. Então assim, não é o Wolfenstein você controlar o soldado e tal. Um first-person shooter. Você vai controlar uma máquina. Não deixa de ser interessante. Mas vai estar chegando para nós aí apenas em 2019. Espero que no começo de 2019. E aí, tivemos finalmente a conferência da Sony. Que focou nos quatro principais jogos dela de flat, né? De jogo para console mesmo. E tudo bem. Acho que a grande parte do público consumidor da Sony ainda é o público de console. Mas para a VR tivemos dois lançamentos aí durante a conferência. Que foi o primeiro foi Trover Saves the Universe. Um jogo da Squash Games. Que é um jogo de... Plataforma. Mas parece que eles vão meio que dar uma subvertida aí. Como é típico da Squash. E eu também tenho um cara lá que é o Justin Hoyland. Que é um cara bem... Irônico. Bem sarcástico aí nesse ramo de games. E se você já jogou Accounting Plus. Se você já jogou Rick e Morty. É algo que deve vir nesse sentido aí. Muita gente não... Também torceu o nariz para esse tipo. Pô, a Sony quer vender console de VR. Colocando um cara com pepino dentro de uma banheira e tal. Então esse foi o comentário que fizeram. E é bem também pertinente assim. Mas eu acho que esse é o tipo de jogo que vende bastante o VR também. Então... Por isso talvez essas escolhas. E aí... Aí no finalzinho da conferência eles soltaram mais um novo jogo. Que é o Teracine. E esse me intrigou bastante. Porque é da From Software. E... Dos caras que fazem a série Souls, cara. Dark Souls. Jogos que eu adoro. Bloodborne. E aí tu fica... Cara, o que vai sair do VR desses caras? Mas... Esse game até onde eu sei de informação. É um jogo aí que vai... De seis a sete horas de duração. Você vai ser uma espécie de espírito ou fada. Ou um ser paranormal. E você vai ajudar crianças numa creche, escola, alguma coisa assim. Ou seja, é algo totalmente diferente. Daquilo que a Fronten fez ao longo da vida dela e da empresa. Enquanto empresa, né? Mas... É... Eu espero ansiosamente pra ver essa primeira incursão da Fronten aí dentro do VR. E eu acho que vai ser bem legal. Bem, esses foram os jogos que foram anunciados na conferência. É... Lá na cabine da Sony tivemos várias outras coisas. Teve a Astrobot, que já foi previamente lançada aqui. O pessoal... Saiu um novo trailer. O pessoal pôde jogar o Astrobot lá. Astrobot é o nosso Super Mario. Estamos todos ansiosos pra vê-lo chegar. Teve um jogo de baleias, golfinho, que se chama Jupiter and Mars. É... Não sei... Sei muito pouco desse jogo, mas o visual me parece muito interessante. Lembra um pouco os jogos de... Como Journey e aquele Abzu. Jogos meio contemplativos, assim, meio com um lance meio de contato com a natureza e tal. Eu acho que vai ser bacana de ver. E aí... Quem tava lá na E3 também pôde jogar uma demo aí de Blood and Truth. Que é aquele game de espião da London Studios. Mesmo que fez o game London Heist. Que é um minigame dentro do PSVR Worlds. VR Worlds. Que ele... Ah, não sei se sabe qual é. Que tem lá o tubarão e tal. Aquele jogo. Bem... Esse jogo também muito aguardado. Mas a Sony não fez muito alarde. Nem deu data de lançamento pra esse jogo também. E aí tivemos também... Bound to Blood. Que é um game prometido desde a E3 passada. Uma espécie de shooter. É... Sei pouca coisa sobre esse game. Mas parece ser um shooter aí de origem espacial. E vocês estão curtindo as imagens aí. Estamos esperando também que esse game chegue até o final do ano. Certo? O que mais que tivemos aí, gente? Vamos lá. Deixa eu seguir minha lista aqui. É... Creed. Que a gente já comentou aqui no canal. Assim que foi lançado. É... Que é aquela... Game da Survius de boxe. E parece ser muito legal. Você vai poder jogar com o Rock Balboa. E as pessoas que estavam lá na E3 também tiveram a chance de experimentar esse game. Pelo menos uma demo dele lá na hora, ao vivo e tal. Muito bem. O que mais? E vejam. É um outro game. É um shooter, né? Que vai usar em controle. Vai usar DualShock. Vai usar Move. Vai usar tudo. E você vai poder jogar solo ou cooperativo. Já comentamos sobre ele aqui no canal também. Tá sendo aguardado aí. Esse chega cedo. Eu acho que no segundo semestre ele tá chegando aí. Não sei se setembro ou agosto. Alguma coisa assim. Mas nós já demos uma data aqui que eu não lembro agora. Certo? Tem esse game chamado Megalit. Que eu não sei do que se trata. O trailer dele é bem evasivo. Mas sei que ele também tava disponível pra galera jogar esse game lá na E3. Space Pilot Trainer. Que pelo que eu vi, é mais um wave shooter. Mas bem interessante. Parece ser bem bonito. E a gente parece que nunca enjoa de wave shooter, né? Sempre é bom dar uma nova testada e mudar um pouquinho de jogo pra tirar, né? O que mais, gente? Star Trek Bridge Crew já saiu esse game. É uma DLC do Star Trek. Mas tava lá pro pessoal jogar também. The Persistence, que foi anunciado também ano passado e tá demorando bastante. Mas tava disponível lá pra galera jogar também. E tudo indica que vai ser mantida a data de 24 de julho, se não me engano. Então mês que vem talvez a gente tenha The Persistence aí. Eu tenho uma hype pra esse jogo, hein? Eu tenho hype por dois jogos e os dois são de terror espacial. Terror espacial mais ou menos. São espaciais de ficção científica. Detached, que comentei no vídeo passado. E também The Persistence, porque a jogabilidade, a história me lembrou muito o System Shock. Foi um jogo que eu joguei no PC há uma vida atrás. Já comentei isso também várias vezes aqui. Muito bem. Aí temos também The Vacation Simulator. Que é a continuação do Job Simulator. Então simulador de trabalho, agora vamos ter a simulação de férias. E vi uma entrevista desse game com o pessoal da Sony lá. Junto com o pessoal da Alchemy, né? Que são desenvolvedores. E me pareceu bem legal. Parece que ele tá bem mais polido que o Job. Não são fases separadas. Tudo vai estar interligado, como se estivesse num cenário de praia. Vai poder fazer várias coisas. E é bem legal. Minha filha tá louca. Todo dia ela me pergunta. Papai, quando é que chega o simulador de férias? Do Job Simulator e tal. Porque ela já viu o vídeo. Então ela, o trailer, né? E ela fica doidinha querendo saber. Ela é super fã do Job Simulator. Ah sim, quase que eu esqueço. Firewall Zero Hour. Que é um outro shooter, mas esse também com suporte aí, controller. Um jogo mais de estratégia militar. E pelo que eu entendi aqui, houve uma entrevista com os desenvolvedores. Eles mostraram uma nova fase. Mostraram um pouquinho mais de gameplay. E o comentário é que tá muito, muito, muito perto de ser anunciada uma data de lançamento. Não é que tá perto de sair o jogo. Tá perto de ser anunciada uma data de lançamento. Pelo que eu entendi, esse game vai ser multiplayer. Você vai jogar em esquadrões, grupos de quatro pessoas, quatro contra quatro. Foi isso que eu entendi. Eu acho que não tem modo campanha. Li pouco sobre Firewall Zero Hour, mas é um dos games bem esperados aí. O que mais que falta aqui, gente? Dreams foi um game que teve várias entrevistas e Dreams vem tanto pra PS4 quanto pra PSVR. É um jogo em que você pode criar games. E eu vi, parece assim, um negócio bem complexo, bem interessante. E tô doido pra ver isso na prática, como é que funciona. Porque a gente, sem experimentar, por mais que as pessoas falem, a gente não consegue ter uma ideia de como que vai funcionar esse jogo. Se vai realmente ter uma jogabilidade que seja legal ou se é simplesmente pra você construir e tal, enfim. Há quem aposte que seja parecido com o Hack Room, porque no Hack Room você pode criar salas e eventualmente até criar alguns jogos, né? Mas não sabemos. Vamos esperar aí pra ver. Assim, tivemos Arca's Path, um game que eu já tinha comentado com vocês aqui no nosso jornalzinho, acho que umas duas semanas atrás. Que é um jogo que você vai resolver quebrar-cabeças apenas com a cabeça, com um headset, sem usar nenhum tipo de controle. E é da mesma empresa do Battlezone, que é aquele jogo de tanque, né? Em VR, que é um revival do Atari e tal. E parece ser bem legal. Vamos ver aí como é que vai ser esse Arca's aí. É estranho não usar o controle, mas vamos ver. De repente surpreende. Também temos o... The Table of Tales, The Crooked Crown. E esse parece ser um jogo de tabuleiro, um RPG jogado em tabuleiro. Deve ter algum elemento de puzzle aí. Cara, eu achei as imagens desse jogo muito legal. Tô bem ansioso pra jogar esse jogo. Acho que vai ser uma grande surpresa do PlayStation VR. Pela ideia, né? De você ter o tabuleiro montado e tal. E, cara, a realidade virtual com isso aí vai dar super certo. Tenho quase certeza. E tô já realmente hypado aqui esperando sair esses lançamentos aí. E aí, por último, tivemos também Gun Grave VR, que é um game que já foi lançado no Japão desde janeiro. Quase que eu compro esse game, mas fiquei com medo de vir com as letrinhas japonês e eu não entender o jogo. Mas, finalmente, tá vindo aí pra esse lado do mundo e parece ser um shooter extremamente ativo e bem rápido tudo isso. Vamos conferir quando chegar por aqui também. Então, gente, passando esse momento inicial, da euforia inicial do evento e tal. Essa é a primeira vez que eu me ligo num evento desse tipo, dia 3 e tal. E, claro, que eu me ligo por causa de vocês aqui do canal e porque eu gosto da realidade virtual e tô curtindo esse momento de querer que as pessoas experimentem isso e tenham a mesma paixão que eu tenho e tal. Mas, enfim, foi uma sensação geral pra quem joga VR de que a Sony realmente deixou um pouco de lado o PlayStation VR. A gente entende que os games de console ainda são mainstream e nada mais justo que isso, mas se esperava, de maneira geral, um pouco mais de exposição no dispositivo, uma vez que é a única empresa de console que tem um capacete de realidade virtual pra vender. E que, surpreendentemente, como ela própria assumiu, tem vendas bem satisfatórias nesse ramo aí. Então, a gente fica pensando assim, cara, o que que faltou aí? Eu acho que talvez tenha sido um pouco de falta de planejamento mesmo. Talvez eles não tivessem ideia do quanto nós gamers VR somos carentes nesse sentido aí de jogos. E o quanto estamos esperando bons lançamentos, o quanto a gente aposta nessa tecnologia, entendeu? Ou simplesmente seja uma posição, assim, de conforto. Porque, como ela não tem concorrência na área dos consoles, claro que PC não dá pra comparar, né? Porque, em termos de VR, eles estão um pouquinho mais alto aí, eu acredito, é a verdade, né? As máquinas de PC tem mais resolução, tem mais jogos e tal, enfim. Muitos dos jogos que vêm pra PlayStation VR vêm do PC, vêm do Rift e do Vive primeiro. Então, se você não sabia disso, sinto muito, mas é a verdade. Eu tô até pensando aqui em investir a longo prazo aí num Super PC pra experimentar esse lado também. Mas, como ela não tem concorrência nesse ramo, talvez ela tenha aí uma ideia que eu tenho, não sei. Talvez tenha ficado acomodada nesse sentido. Mas, de qualquer forma, no geral, somando os lançamentos, né? E é capaz de eu ter esquecido alguns aqui, foram 17 jogos que foram comentados na E3 com vídeos, com entrevistas ou em lançamentos especiais, em conferências, pra PlayStation VR, tá? Eu acho que é um suporte, se a gente pensar em números, né? Razoável. Só não teve aquela exposição central que tiveram esses jogos de console como The Last of Us 2, né? Os games aí, o Spider-Man, enfim, Fallout 76, que não é da Sony, né? Death Stranded, né? Então, esses games tiveram muita, muita spotlight em cima, né? E talvez a Sony tenha centrado demais nisso aí, esquecido um pouquinho do VR. Mas, é isso aí, estamos aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente vai continuar aqui no canal, trazendo tudo o que tiver de novidade pra vocês. Mais uma vez, se gostarem desse vídeo, dê uma força pra gente. Aperta aí o curtir. E também se inscreva pra ficar atualizado, né? Tudo que diz respeito ao universo aí do PlayStation VR. Pessoal, um grande abraço e fui!